É isso aí pessoal, e hoje é sábado, e sábado é dia de Respondendo os Inscritos. Nesse quadro em que eu seleciono algumas perguntas feitas nos comentários dos vídeos aqui do canal, mando para um sorteio, e o resultado desse sorteio eu respondo aqui no dia de sábado. Eu tenho algumas perguntas interessantes, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motosicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. E vamos pra ela, nosso trabalho, nossa arena, onde neném chora e mamãe não escuta. A primeira pergunta é do inscrito público do canal, o William Baiense. Lá no vídeo, colocar corrente mais fina na moto, pode? Vale a pena? É seguro? Ele fala o seguinte, boa tarde de vinheta, tudo tranquilo? Beleza irmão, peça a Deus. Estou com um problema esquisito na minha xlx, cabrador está acertado sem problemas, o coletor é novo, filtro ok, elétrica nova, válvulas reguladas, basicamente tudo certo. A vela é nova também, bobina nova, eis a questão. Parada, ela funciona perfeitamente e segura a marcha lenta. Tem média e alta, mas quando subo na moto pra andar, ela começa a falhar a aceleração, não desenvolve, fica pipocando e você não anda. Tem alguma sugestão? Lembrando que estou usando o motor da Falcon carburada, desde já agradeço o Vida Longa canal. Obrigado irmão. Então cara, é muito difícil eu te falar, porque, assim, esses pontos que você citou, eu iria neles primeiro. A vela é nova, então, mas aí eu não sei se você está usando uma falsificada ou não. Esse tipo de defeito é típico de carburação, primeiro ponto. Segundo, é típico de válvula presa, né? Mas aí que está, você está dizendo que a moto parada, você funciona, ela acelera e belezinha. Eu faria alguns testes no sentido também da unidade pulsadora, medir ela parada, fria, medir ela quente pra ver quantos ônus que está lá marcando, pra gente poder ver, né? Porque muitas vezes a moto esquenta, ela altera. Mas assim, também tem a questão da torneira estar com a vazão baixa, porque está entupida, e esse carburador, ele demanda um fluxo meio alto. Então, às vezes, quando você está parado acelerando tudo, a moto funciona bem, mas quando você põe peso, que ele demanda uma alimentação maior, porque é somente com o peso, né? Ou seja, você andando na rua, deslocando, é que você descobre a real faceta do motor, do funcionamento. Por isso que ficar acelerando igual os mecânicos fazem por aí, é totalmente errado. Os caras ficam acelerando a moto dentro da oficina, como se isso fosse representar alguma coisa, sendo que é só andando que você sabe. Mas bora lá, calma aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carburador, então, cara. Fique me dizer como que está esse carburador, quais reparos que você fez, acertado, qual que é a mistura, como que está o pistonete, como que está o alojamento do pistonete ali, né? O corpo dele, como que está o diafragma, como que está a válvula compensadora ali na lateral. Se não tem furinho naquela mangueirinha da válvula compensadora, ali que vai na admissão ali, né? No carburador. Conjunto de inglês, marca, agulha, como que está tudo certinho. Coletor é novo, mas às vezes ele pode estar dando ar falso também. Você usou forma junta semissecativa branca, que eu mostro aqui no canal, no coletor de admissão para fixá-lo no cabeçote? Ok. Filtro ok, às vezes você coloca o filtro do lado errado, ele dá alimentação baixa, a moto não funciona, eu tiraria o filtro por enquanto, só para testar. Colocaria a mangueirinha direto. Elétrica nova, pois é, define a elétrica nova. Você comprou um chicote novo, foi de que marca? Muitas vezes, a marca do Pokémon, né? Daquele Pokémon, né? Que eu não vou falar aí, todo mundo sabe que marca é. Muitas vezes, vem com problema porque é uma marca nacional, mas que os componentes são fabricados na China. Não na China boa, né? Nos chineses que vendem peças boas, e sim nos vagabundos. Então, plugue solta, tem problema de mau contato, fio rompido de fábrica, muito difícil. Antes de elétrica ser velha e funcionando, que nova dessa marca aí, todo mundo conhece, sabe? A válvula regulada, a válvula presa também acontece, dela dá umas pipocadas, mas enfim, não é regra, né? Basicamente tudo certo, é. Enfim, tudo isso aí eu estou desconfiado. A vela é nova, não sei se é réplica, também a bobina é nova. Então, você está com tudo novo aí. E o antigo, não dá para você botar para testar, não? E essa questão, ela funciona perfeita? Então, eu faria primeiro o teste do combustível, esgotaria, tiraria a torneira, limparia. Você já viu o tamanho da vazão desse carburador? O tamanho da entrada lá? É porque ele demanda, porque ele é um carburador beberrão, sim. Então, se eu fosse você, eu faria primeiro essa aferição na torneira, tiraria o filtro, ligaria direto, né? E aí, faria as medições com o motor frio na pulsadora, quantos ohmos ela está dando lá, ela quente, quantos ohmos ela está dando. Conferiria como que está a combustível também, às vezes está com a gasolina meio velha, meio ruim, meio batizada e meio desgramada, você não sabe. Como que está, qual distância que está o eletrodo lá, do negativo lá da vela, né? Como é que está lá a regulagem. E tanta coisa, cara. Mas vai indo devagarzinho e fazendo checklist. Essa questão de nova, 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 eu não consigo confiar muito. Então, eu vou do zero, fazendo tudo do zero. Porque, infelizmente, tem casos, e muitos, e eu pego quase todos os dias aqui, de peças falsificadas, e péssimas de qualidade horrorosa, duvidosa. Como é que está o aterramento da bobina lá também, tem que lembrar disso, da bobina de ignição lá da vela. Como que está o cachimbo, né? Tem diversas coisas para poder testar. Enfim, eu estou falando uma porrada de coisas que pode ser para você poder ir testando aí, anotando e fazendo. Beleza, William? Vai deixar nos comentários aí o que você foi fazendo. Infelizmente, você vai ter que ficar testando. E se você for comprar uma peça nova para poder testar, se por um acaso não for essa peça, pelo menos você tem uma reserva. E isso é bom para quem tem moto velha, né? Porque tem uma peça reserva ali para você poder ter na sua motocicleta, o que é fundamental. Beleza, irmão? Deixa nos comentários aí, tamo junto é nóis. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop 18090, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. E o próximo é um comentário de um membro do Metal Machine Squad, o ZS Gameplays, lá no vídeo A Corruptela do Herói, no episódio do Covid Podcast número 73. Inclusive, eu tenho diversos episódios falando sobre corruptelas, né? Nós já estamos aí na trilogia das corruptelas e avançando. Ele falou o seguinte, Também passei por uma situação semelhante onde a pessoa era horrível fora dos holofotes. Depois disso, cheguei à conclusão que a maioria das pessoas veem apenas o parecer e não o ser. E, consequentemente, tiram conclusões erróneas sobre a situação. Digo que, de início, é complicado lidar com a situação, mas acho que lidar com isso, de certo modo, me ajudou a entender melhor como são algumas pessoas. Mas, mesmo assim, gostaria de não ter aprendido dessa forma, né? Não ter aprendido dessa forma. De uma forma mais branda, né? Mas é a vida, infelizmente ou infelizmente. Então, sobre a questão das pessoas verem o parecer e não o ser, isso é absolutamente natural do ser humano, né? Eu acho que de todos, um pré-julgamento é embasado na estética ou na apresentação daquela pessoa, né? Fala, enfim. Normalmente, as pessoas... Não vou dizer que as mais espertas, mas uma grande parcela delas tende... Das desonestas, das pilantras, né? Elas tendem a ter uma retórica muito boa. Eles sabem enganar, sabem dobrar os outros. Então, assim, você normalmente cai nisso. E é engraçado que, em razão desse tipo de golpes e porradas que a vida vai dando, é que eu percebo em pessoas mais velhas, assim... Eu uso como referência o meu pai há uns 30 anos atrás, quando eu olhei pra ele, assim, o vi. E eu percebia que ele, desde aquela época, né? Muito tempo atrás, ele vivia com a sobrancelha arqueada, assim. Com um semblante meio de irritado. Bom, é engraçado isso, porque eu ficava assim, putz, cara, que cara de mal com a vida é esse? Vive grilado, vive irritado. Mas o problema é que a pessoa sofre tantos e tantos e tantos ataques durante a vida que, pra ele, tudo, né? Chega um ponto, né? Que tudo parece que vai soar como uma armadilha pra essa pessoa. Então ela fica numa... Não é nem numa defensiva, porque na defensiva você não tá armado, você tá com escudo, né? Se defendendo. Mas o cara tá numa posição... Vamos falar assim de contra-ataque? Sim, de contra-ataque tão violento que ele não consegue mais se desligar e de lá até aqui ele vem com a mesma característica, assim. Ele tá do mesmo jeito até hoje, assim. É claro que com o tempo você começa a ficar mais esperto e tal, mas mesmo assim isso não te impede de você se dar mal em diversas situações. Mas, claro, você se dá muito menos mal, né? Acontece muito menos do que o convencional. Mas é interessante que mesmo a pessoa sofrendo menos, eu tenho a sensação que o tempo marca a pessoa de uma maneira permanente. E aí chega um ponto que mesmo ele vivendo num mar de paz e calmaria, essa pessoa não consegue abandonar mais isso que agora, né? Que antes era uma exceção, se tornou regra, virou hábito e agora faz parte dele. E você não consegue desarmar isso da pessoa. Então até comigo, quando ele fala, me dá uma sensação nítida de que até comigo ele tá ali numa posição de contra-golpe pesado, assim. Mas não é algo que é... ativo dele. Tipo assim, parece que ele tá no modo inconsciente, já. Aquilo tá acontecendo de maneira inconsciente e o nosso pau tá quebrando, assim, o tempo todo. Parece que ele vive num eterno combate. Como se fosse uma pessoa esperando uma guerra estourar a cada momento. E detalhe, sobre essa questão, não sei se você observou, que a gente aprende muito na hora que a coisa acontece, na hora que você assimila aquilo, na hora que você, depois de assimilar, né? Você ficou esperto, você começa a articular com essa nova técnica, né? Esse novo empreendimento, esse novo ensinamento. Mas você só consegue, como é que eu vou falar? É calibrar aquilo e ter uma perspectiva real só depois de muito tempo passado. Em que você olha pra trás e de maneira, até mesmo posso afirmar que inconsciente, de olhar pra aquilo e, pelo menos eu sou assim, né? Eu vejo por fora o eu daquela época, porque como eu disse pra vocês em outros episódios do Covid, a gente tem um gap, tem um salto ali muito interessante de personalidade, de maturidade com o passar dos anos. E eu sempre fico enxergando, se passam uns 3, 4 anos, você já é bem diferente do que você é hoje. Aí você vê o eu, o você de anos atrás. Aí você começa a se ver por fora e aí parece que a coisa se molda mais ainda e aí que você consegue enxergar nuances que você não tinha visto. Então, porque você tá vendo de fora e a situação que é de outra pessoa, né? Que era o você de antes que não é o você de hoje, assim. É bem interessante e dá até vontade de gravar ou fazer uma live do Philosopraft conversando sobre esse tipo de situação, né? Mas a questão de aprender dessa forma eu dei esse clichê que as pessoas empurram pra gente do aprende na dor o ser humano só aprende na dor é melhor eu acho que nós somos doutrinados a aprender na dor eu acho que se a gente fosse ensinado a prestar atenção e assimilar de verdade desde sempre nós seríamos predispostos a aprender sem ter que sofrer é claro que deveria existir uma pessoa que criasse esse pré-requisito primeiro e existisse essa mesma pessoa que tivesse um nível de consciência a consciência existencial em um level tão acentuado que não existe elevação nesse sentido apenas sintonia diferente vamos dizer assim e essa pessoa iria te passar esses macetes e essas maldades dos outros à medida que você fosse avançando e tendo dúvidas e surgindo situações como essas mas aí que tá o pessoal entra naquela aí a pessoa ia ser carejada ou não bom isso aí é tema pra um enorme episódio do nosso Philosopraft é nóis Caio tamo junto é isso aí pessoal o vídeo vai chegando ao fim espero que vocês tenham gostado e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando é o Metal Machine Garage em nossa caminhada torne-se membro inclusive você pode se tornar membro 3 ou mais ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram com diversos benefícios como tutoriais vídeos exclusivos a minha consultoria e é claro acesso ao grupo do Metal Machine Squad rapaziada lá é demais peço que compartilhe esse conteúdo se inscreva se você não for inscrito clique no sininho para receber as notificações pessoal excelente final de semana tamo junto é nóis falou